Eu vim trazer um convite para você hoje, segunda-feira às 20 horas, live no arroba NUT Carmen Braga. Eu espero você. O assunto é doenças autoimunes. O raio cai duas vezes no mesmo lugar? E aí você vai entender como ter uma doença autoimune, um diagnóstico, é porta aberta para as doenças irmãs. Quer entender melhor? Vem 20 horas no arroba NUT Carmen Braga.